Desde que o Momonosuke assumiu a sua forma de dragão gigante, tem algo que eu espero ver acontecendo e neste capítulo 1050 a gente viu a primeira parte deste meu desejo. Será que veremos a segunda parte? Temos que aguardar o próximo capítulo. Mas antes da gente começar a falar deste capítulo, eu peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar a sineta aí pra receber sempre as notificações de quando tiver vídeo novo aqui no canal. Cara, eu gostei muito deste capítulo. Foi uma finalização digna pra esse arco de Wano. Teve até um retorno do Kaido, não é mesmo? Cara, essa parte foi muito legal. O capítulo começa mostrando pra gente ali onde estão Big Mom e Kaido, né? Big Mom que foi afundada ali pelo Lau e pelo Kid, enquanto o Kaido foi afundado pelo Luffy. É muito interessante você ver que o impacto dos dois ali, principalmente o impacto do Lau, causou uma rachadura em Wano, né? E você vê ali que tem uma rachadura causando a erupção de dois vulcões, né? Um vulcão ali, submarino e outro... nem tanto. Eu achei muito interessante Yamato segurando o Luffy, né? O Luffy todo caidaço, todo cansado. O típico de fim de batalha, Luffy acabou de batalhar, ele vai descansar, cochilar. Então assim, ele dorme quando ele sente que o vilão foi derrotado, né? Que ele derrotou o seu inimigo. Então se o Luffy está dormindo, significa que o inimigo foi derrotado. E principalmente, o narrador falou que o Luffy venceu. Se bem que o narrador tá aqui, olha, tinha falado que o Kaido tinha vencido no capítulo passado. Vamos fazer uma alteração aí que teve mudança no vencedor, viu? E a parte que me emocionou, cara, enquanto eu tava lendo isso no busão, eu quase chorei. Eu tive que me segurar pra não chorar, que foi à toa o curvo lembrando do Yasuye, né? Ela tinha escrito uma mensagem pro Yasuye, que era a mensagem do tipo, eu quero traga meu papai de volta. Sinto falta do meu... sinto falta do meu papai. Né, papai, sinto sua falta. Obrigada. Esse obrigado acho que veio depois. Papai, sinto sua falta. Eu acho que era só papai, sinto sua falta. Obrigada? Não sei. Pelo que tá aqui, parece que era papai, sinto sua falta. Que ela escreveu. De qualquer modo, ela lembra do que aconteceu, né? De como ele se sacrificou. Porque até então, a informação que a gente tinha de um Viverecard aí, que saiu, era que o Yasuye não tinha comido o My Smile, que ele sorria pra não deixar as outras pessoas sorrirem sozinhas. Mas Viverecard também já disse que o Sábado tava morto e tá aí. Por enquanto vivo, né? Mas aqui mostra que o Yasuye comeu sim o My Smile pra não deixar a Toko sorrir sozinha. E ela lembra que ele sempre teve essa postura de se sacrificar pelos outros. E lembra que ele sabia que isso ia acontecer, né? Tipo, ele sabia que iam matar ele e que ele se sacrificar era a única forma de trazer o amanhecer pra o ano de novo. Então ela mudou a frase dela em vez de ser papai, sinto sua falta é papai obrigada, né? Porque ele fez o que fez pra que ela pudesse ter um futuro. Então, eu entendo muito bem o Yasuye nesse ponto, sabe? Se você fala assim, putz, eu tenho que me sacrificar pra que meu filho tenha uma vida melhor. Porra, sem pensar duas vezes eu faria isso, velho. Então eu entendo muito bem o Yasuye. E entendo porque o velho Akinarigudo, como que a menina chama ele? Tengo Sama, né? Pra um samurai não tem honra maior. E realmente, cara, pra ele foi uma honra se sacrificar pelo bem da sua nação, pelo bem das suas futuras gerações, que foi exatamente o que o Yasuye fez. Eu já gostava pra caramba dele desde o primeiro momento. Uma pessoa sempre alegre. E é aquela pessoa que você quer ser na vida, sabe? Uma pessoa que, independente dos problemas que você enfrenta, independente dos obstáculos que são impostos pra você, você tá sempre com um sorriso no rosto, sempre enfrentando de frente. E se tiver que se sacrificar pelo bem maior, se sacrificar. Óbvio que a gente espera não precisar se sacrificar, mas se tiver que fazer isso, fazer. Então eu gostei bastante dessa parte. É uma parte muito emocionante. Me pegou num momento da minha vida em que eu tô um pouco fragilizado com algumas questões. Então essa parte me pegou de fato. Eu achei ela muito interessante. Eu gostei do Nekomushi anunciando pra todo mundo ali que eles derrotaram o Kaido, né? O pessoal feliz, tipo, nossa, eles derrotaram os Yonkos, né? Derrotamos dois Yonkos, Big Man e Kaido. A gente não esperava que com essa fusão deles a gente ia conseguir voltar vivo pra casa. Então tem um cara aqui muito felizão, tipo, eu nunca pensei que ia conseguir voltar vivo. E eu super imagino, tipo, pô, esse não é o mesmo maluco que falou que se fosse pra... Eu imagino que seja o mesmo maluco, viu? Que falou assim, contanto que eu consiga dar um futuro melhor pra minha esposa e pros meus filhos, eu não me importo de morrer aqui. Teve uns capítulos passados, tem um cara que falou isso. Não duvido que seja o mesmo cara que tá feliz de voltar pra casa pra poder ver sua família. Esse capítulo é realmente um capítulo muito família, né? É foda. Mas enfim, gostei do... O malucão aqui, qual que é o nome dele? Esqueci o dado das músicas, eu vou lembrar o nome, hein? Vou lembrar o nome. O malucão das músicas, o Scratchman Apu. Tudo empolgadastro, empolgadastro, não, né? Como que seria a emoção que ele tá sentindo aqui? É, surpreso? Acho que seria o que descreveria melhor. Do tipo, ué, chapéu de palha venceu, Kaido? Ou sabe? Incrédulo. Acho que seria essa a palavra coleta. Ele não está acreditando na informação que ele ouve. E é muito interessante porque a gente tem, de um lado, as pessoas comemorando a vitória do Luffy. Do outro lado, tem umas pessoas correndo pra salvar os feridos, né? A gente tem o Sop carregando duas pessoas machucadas. A gente tem o Frank carregando uma pessoa machucada. A gente tem o Chopper cuidando de outra pessoa machucada. Então, assim, a gente tem muitas pessoas machucadas e o Chopper tá correndo. Então, agora é que a batalha do Chopper começa. Porque até então o Chopper teve ali uma tretinha ou outra com o Queen e tal. Mas agora é que a verdadeira batalha do Chopper começa. Agora em que ele vai entrar em ação. Agora que ele vai provar que o seu treinamento de dois anos valeu a pena. É nesse momento, com um monte de gente em estado grave, que o Chopper e o Miyagi vão mostrar pra que vieram. Então, eu quero muito ver isso acontecendo. Você vê que o Chopper tá todo preocupado. Ele tá com um zoninho até meio zonhado. Tá zonzo de tanta gente que ele tá cuidando. Mas eu acho que ele vai conseguir. E ainda depois tem o Luffy também pra cuidar, né? Se bem que eu acho que o Luffy é só dar umas carnezinhas pra ele que vai tudo ser resolvido. Temos o Momonosuke conversando com o Zunisha. Uma coisa que me deixou muito feliz. Que eu até falei, nossa, o Momonosuke finalmente usou a cabeça, né? Tá mostrando ali um grau de maturidade. Que ele falou assim, ó, Zunisha. Decidi que eu não vou reabrir os portões de Wano ainda não. E faz muito sentido, né? Porque, tipo, pô, o Wano tá fragilizado. Você abrir agora é dar margem pra que outras pessoas tomem conta de Wano. E aí ele resolveu reerguer o Wano. Imagino eu que ele vai reerguer o Wano. Deixar o Wano no seu auge pra só depois reabrir os portões para o mundo. E mesmo com a vitória do Luffy. Mesmo ele tendo derrotado o Kaido. A gente vê que tem um pessoal ali que não tá acreditando. Fala, até parece que derrotou o Kaido. O Kaido vai voltar. A gente, mesmo que tenha derrotado, a gente tá em número maior. Vamos dar conta. Irmão, não vai não, parceiro. O cara só é boa que some. É muito legal o Yamato chegando e falou, Ô, irmão, o negócio é o seguinte, ó. Acabou. Kaido já já perdeu. Momonosuke já pousou no Nigashima. Tá todo mundo feliz. Cês tão em maior número? Mas eu tenho maior força bruta. Cês querem bater de frente? Quer bater de frente? Se quiser, eu mesmo vou acabar com vocês. Vou meter clavada no rabo de vocês até cês parar. E essa parte foi muito interessante. Tipo, o pessoal, ô, jovem mestre Yamato. Para com isso. E de repente começa esse monte de terremoto. E faz muito sentido. Porque o Magma foi afetado. E é legal essa parte que você vê que o Kaido e a Big Mom estão na piscina de Magma, né? Não acho que eles vão morrer. Tem um detalhe aqui. Que o pessoal comentou. Que, ah, o chifre do Kaido foi quebrado. Mas, se você olhar bem atentamente. Eu vou até botar essa imagem na tela. Se você olhar bem atentamente nessa imagem aqui, ó. Você vê que tem uma pontinha ali que pode ser o chifre do Kaido. Então, ainda não foi confirmado que o Luffy quebrou o chifre do Kaido na porrada. Isso pode ser tanto o cabelo dele como pode ser a pontinha do chifre. Pela disposição, não dá para a gente dizer ainda com clareza. Mas, não acho que os dois vão morrer ali. Existe a possibilidade, né? A gente viu que a rachadura no começo ali está dando para o mar. Então, existe a possibilidade dessa rachadura romper. Quebrar aquela barreira. E o Kaido e a Big Mom serem enviados para o mar. E acabar parados na praia ali. Igual aconteceu com a Big Mom quando ela perdeu a memória. A gente ainda não sabe. Mas, eu não acho que eles vão morrer agora ainda não. Acho que eles ainda vão sobreviver. E é muito interessante porque quando acontece essa explosão. Todo mundo finalmente se liga que estava acontecendo alguma coisa, né? O Babanuki aparece vendo lá da prisão de Udon. Mas, o pessoal da capital das flores ouve o Merupizão. E fala, opa, o que está acontecendo? E aí, eles olham e veem que o Nigashima está ali próxima deles. Porque, até então, eles estavam comemorando. E ninguém percebeu o que estava acontecendo. Porque, quando teve barulho, não foi o suficiente para chamar a atenção deles. Até o Lau abafou o barulho das bombas que afetaram a Big Mom. Mas, agora, esse barulho não teve como ser abafado. E todo mundo percebeu. E aí, veio a cena que eu queria que tivesse acontecido. E, como eu disse no começo. Desde que o Momonosuke assumiu essa forma dragão gigante, né? Parecida com o Kaido. Eu falei, eu ia adorar se o Momonosuke chegasse. Eu acho que eu falei isso em uns vídeos atrás, viu? Que o Momonosuke chegasse na forma dragão. Todo mundo olhasse para ele, achasse que era o Kaido, se assustasse. Depois, ele voltasse para a sua forma humana. E a forma humana parecendo com o Odin. Então, as pessoas iriam do desespero à esperança, né? Do tipo, olha, o Odin voltou. E, de repente, quando vem, não. É o Momonosuke. Então, eu ia gostar dessa parte acontecer. A cena do Momonosuke chegando e todo mundo achando que é o Kaido. Realmente acontece. E até as pessoas falam, é, o Kaido voltou, mas está de uma cor diferente. Que diabo está acontecendo? E se você colocar essa cena do Momonosuke chegando e a cena do Kaido, realmente, a posição dos dois se parece e muito. E eles se parecem muito. Então, realmente, dá a impressão de que ele é o Kaido. E aí, ele chega do tipo, eu não sou o Kaido. Na verdade, essa erupção foi a despedida final do governador dos Piratas das Feras. Do tipo, já era, irmão. Kaido perdeu. Agora, quem manda nessa bagaça, sou eu. Basicamente, o Momonosuke chegou nessa aí. E é muito legal porque o pessoal, tipo, como assim não, Kaido? O que você está falando? E, de repente, ele pega, volta à sua forma humana. Só que a gente não enxerga a forma humana dele ainda. Só vê um monte de fumaça. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito sombras. Então, não estão todos os bainhas vermelhas aqui. A gente não sabe se eles morreram ou se eles estão sendo tratados pelo Chopper. Mas, nós vemos Ryori aqui, né? As pessoas vendo como o retorno de Kumurasaki. Nossa, é um fantasma. É uma ilusão. O que está acontecendo? E eu gostei muito dessa parte final. O Dendron chegando, tipo, bom, é uma história longa do porquê eu estou com esse penteado diferente. Mas, nós trouxemos o novo Shogun do País de Wano. Eu já vi algumas pessoas falando. Imagina se, de repente, tipo, todo mundo acha que o novo Shogun do País de Wano, ele está falando do Momonosuke. Mas, na verdade, é a Ryori que ele está falando. A Ryori vai ser o novo Shogun do País de Wano. Eu já vi algumas pessoas colocarem essa teoria na roda aí. Achei bem interessante. Mas, eu quero saber de você. O que você achou deste capítulo? Eu, particularmente, gostei bastante. Como eu disse, a parte da Toko, lembrando, do Yasuye me pegou. Achei muito bonitinha, muito fofia. E essa parte final? Quem é o verdadeiro Shogun de Wano? Momonosuke ou Ryori? De quem Dendron está falando? Comente aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Nos encontramos num próximo vídeo. Beijo no coração e tchau, tchau.